Concurso da PCDF, agente policial de custódia. Qual será a banca organizadora? Faremos as nossas apostas nesse vídeo de hoje e eu quero pedir para você também mandar aqui nos comentários qual vai ser a aposta de vocês. Mas antes disso, pessoal, peço para que você lembre de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Lembrando que temos o nosso pacote completo e uma condição super especial para você no link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha e já comece a estudar para agente policial de custódia da PCDF. Quem sabe você pode se tornar aí um colega de profissão junto comigo. A gente dentro do plantãozinho ali, comer uma pizza e tal, ia ser muito bacana, né, pessoal? Lembrando para você também se inscrever aqui no canal, claro, para você não deixar de receber nenhum dos nossos vídeos que estamos aí diuturnamente fazendo. muito conteúdo para vocês, beleza? Galera, quem quiser estudar e está às vezes meio perdido do que estudar, como estudar para agente policial de custódia, eu posso estar te ajudando dentro das mentorias para as carreiras policiais que presto no Direção Concurso, pessoal. Então, dá uma olhada aqui na descrição. Coloquei um link também para você estar participando das mentorias. E se você realmente quiser ali receber aquela forcinha ali, vai receber metas diárias, metas semanais, técnicas de estudo, será muito bacana estar passando tudo isso aí para vocês, beleza? E aí, galera, vamos fazer as nossas apostas? Primeiro, eu chamo vocês aqui para dar uma olhada no último concurso de agente policial de custódia da PCDF. Olha só, galera, o último concurso, ele teve o cargo de... O cargo, ele era ainda agente penitenciário da PCDF, né? Mas agora mudou, pessoal. O nome é agente policial de custódia, beleza? E ele re... E é de nível superior o cargo, beleza? 2004, era de nível médio, nível médio, né? Agora é nível superior. Foram 66 vagas, a banca foi UFRJ, a remuneração inicial R$4.223,73. Mas aí mudou, né, o nome e agente policial de custódia está na mesma carreira de agente escrivão da PCDF e é de nível superior em qualquer área. Lembrando, pessoal, que este concurso, o requisito de nível superior, ele é em qualquer área, mas a gente tem que lembrar o seguinte, não pode sequenciar. Então, o que pode para você se tornar um agente policial de custódia da PCDF? Nível superior de nível de graduação, com diploma de graduação, de bacharel, de licenciatura ou de tecnólogo. Não cabe, não cabe sequenciar o certificado de sequencial. Tem que ser diploma de graduação de nível superior, ou seja, bacharel, licenciatura e também o tecnólogo. Esses três podem, beleza? Ok, galera, lembrando que não tem idade máxima, só a mínima de 18 anos, tá? Na data da posse. Então, tá tranquilo, não tem nada de limitação ali de altura, beleza? Qualquer estatura pode fazer o concurso, ok? Beleza, galera. Essas são as atribuições do agente policial de custódia, que em regra vai fazer o quê? Ele vai fazer a escolta do preso, ele vai fazer recaptura de foragidos, ele vai fazer escolta hospitalar, ele vai ficar com preso até a apresentação na audiência de custódia, beleza? Então, tá aqui as atribuições, se vocês quiserem tirar um print depois, dar um pause e dar uma lida, são as atribuições legais sobre a atuação do agente policial de custódia, beleza? Tá aí, pessoal, onde é que vocês vão trabalhar? Ó, a vãzinha aqui, irada. É, aí dentro tem um bando de criminosos, né, galera? Normalmente, mas você vai estar dirigindo ela, claro, né? Você vai estar dirigindo ela, claro. Galera, vamos falar sobre as apostas do próximo concurso de agente policial de custódia? Olha só, o agente policial de custódia, o último concurso foi da UFRJ, uma banca lá do Rio de Janeiro. Vai ser essa banca? Com certeza não, pessoal. Qual vai ser a banca? Temos aí diversas bancas que vêm pegando muitos concursos no âmbito do Distrito Federal e no âmbito policial. Vamos falar de algumas. IBFC, pode ser? Pode. Pode ser Consulplan? Pode. Pode ser Sebrasp? Pode. Pode ser Instituto OCP? Pode. Pessoal, o que acontece? Provavelmente haverá um processo licitatório, mas mesmo se não houver, for escolhida por dispensa de licitação, podemos fazer algumas apostas aí, né? Por exemplo, no âmbito policial e no âmbito também distrital, temos algumas bancas que eu acho que tem uma chance maior de estar organizando esse próximo certame. Bom, a terceira banca que eu acho que tem mais chance de organizar, Sebrasp. Sebrasp, na minha opinião, em terceiro lugar. Por quê? Porque o Sebrasp organizou as últimas provas da PCDF, de agente e de escrivão. Porém, ela organizou muito mal com o certame que está demorando. Até hoje estamos aí em fases de concurso. Então, pessoal, eu acho que a PCDF não vai querer mais o Sebrasp. Mas acredito que a gente possa colocar ali ela em terceiro lugar. Bom, pessoal, em segundo lugar, como uma das minhas apostas. Eu acho que em segundo lugar tem a chance de vir a FGV como a banca examinadora da PCDF. E a FGV é muito difícil, né, pessoal? Uma das bancas mais difíceis. A FGV traz questões muito complexas, principalmente de língua portuguesa. Então, ela vem pegando muitos concursos de nível grande, né, pessoal? Acho que tem chance de também estar organizando a prova da PCDF para agente policial de custódia. Agora, em primeiro lugar, pessoal, eu acho que assim ela tem muito mais chance do que as outras. Na minha visão, imagino que Instituto OCP seja a banca mais provável para organizar esse certame. Por quê? Galera, Instituto OCP está pegando todas as provas de nível policial de forma regional. Olha, organizou concurso do Bombeiro do Goiás, da PMGO, da PM do Goiás, da Polícia Civil do Goiás, da Polícia Penal do Distrito Federal, Instituto OCP também. Agora, Polícia Militar do Distrito Federal. Pessoal, só está faltando agente policial de custódia para o Instituto OCP pegar. Você acha que ele não vai querer? Vai querer também agente policial de custódia da PCDF. Pode ter certeza. E vai tentar de tudo ali para somar mais pontos no processo de licitação. Então, minha opinião, pessoal, a banca que tem mais chance de organizar esse próximo certame? Instituto OCP. Eu quero saber a sua opinião. Manda nos comentários que eu quero ler, pessoal. Qual é a banca que você acha que tem mais chance de organizar agente policial de custódia da PCDF? Você concorda comigo? Instituto OCP? Você acha que vai ser outra? IBFC? Manda aqui que eu quero saber a sua opinião. Com suplância, será? Pode ser, né, pessoal? Pode ser. Pode ser muita coisa. Mas eu quero saber a sua opinião aí nessas nossas perspectivas. Lembrando, pessoal, se você quer já começar a estudar para agente de custódia da PCDF no pré-edital, né? Pode estar estudando pelo último edital de escrivão. Intensificando ali em LEP, intensificando em Direitos Humanos. Não estuda Direito Civil do último concurso, não. Que provavelmente não estará na sua prova. É quase zero a chance realmente de estar, beleza? Então, galera, se quiser estar estudando, pessoal, já tem aí o nosso curso completo do Direção com Cursos para Agente Policial de Custódia. Está aí uma condição especial e o link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha, clica aqui para você conferir. Lembrando que temos também, pessoal, a nossa mentoria para as queridas policiais. Eu mesmo posso estar sendo o seu mentor para Agente Policial de Custódia. Aprovei muitos alunos em Agente e Escrivão da PCDF. E gostaria também de estar te auxiliando. E quem sabe você ser um dos aprovados alunos meus, mentorando os meus, foram aprovados na PCDF. Você pode ser mais um, né? Seria muito legal se isso acontecesse. Então, fica feito convite. O link está na descrição. Se você quiser também tirar alguma dúvida e tal, pode mandar uma mensagem no 619-925-17370. Ou mesmo um direct lá no meu Instagram, em arroba prof.rafaelvale com dois L's. Galera, dá uma olhada, clica no link, já venha fazer parte da mentoria Estúdio com Direção Concurso. Lembrando, para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, para não perder nenhuma das nossas informações. Beleza? Galera, não esquece, manda nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. Qual que será a banca do próximo concurso? Na minha opinião, Instituto OCP. Quero saber a sua. Um grande abraço e até o nosso próximo evento. Até mais, galera!